Bom dia, vou tratar das minhas galinhas, vou jogar um verdinho para elas, estão doidas para comer um verde. Vem para cá. Põe aqui na sombra, não estraga as coisas. Pera aí, vou jogar lá. Isso aqui é das galinhas, daí daqui a pouco eu vou ter que ir lá buscar para os outros frangos. Fica aí, brabão. Hoje não vai ter papel desse. Hoje está bonito o dia também, vai dar um dia bom aqui para nós. Graças a Deus. Agora vamos lá, encher o bardão de couve lá na horta. Ah, mano, acredito. Está dentro do meu colorau, vai quebrar tudo, só que é da mãe. Tanto lugar para você e para você vai aqui. Olha onde ela entrou. Olha, eu protegi o colorau e ela entrou aqui. Vem aqui. Fica aí, galão. E ele vem que vem. Vai para lá, vai. Eu não vou mexer aqui com você. Eu fui tirar a galinha do seu arcado. E eu vou lá colher mais verde para os outros. Estão tudo lá esperando. Olha lá, estão na fila, já leio. Vou lá buscar já, rapaziada. Já chego aí. Só um pouquinho. Agora vou lá na horta para buscar para eles. Mas que eles estão, fica tudo aflito, ansioso. Está cheio de rebrota de couve agora. Tem que tirar essas folhas mais de baixo para ela ir renovando. Se não, elas param se ficar com folha muito antiga. Aí eu venho aqui para colher para elas. Essas de baixo, assim, ó. Cole tudo. E não deixa esses brotinhos pequenos também, que daí atrasa a folha. Se você tira esses brotos pequenos, que nem aqui, assim, você vai tirando. Se você não vai usar para plantar, você vai limpando o caule dela. E ela vai ficar sempre uma folha bem bonita. Macia. Essa aqui é da manteiga, daí é bem clarinha a folha. Essa couve é muito boa. Ó. Vem aqui, vai fazendo essas limpezas, assim, ó. Tirando tudo, ó. Passa a mão assim, põe para os bichos e deixa as de cima. Daí cresce. Olha. Olha o tamanho que fica, daí, ó. Essa coisa aqui é tão velha que eu vou tirando. Limpa tudo o caule dela, deixa só sempre as de cima. Aí ela vai desenvolver a folha. Vai passar de força daí. Agora, se tem plano de plantada, você deixa o pé cheio de broto. Essa daqui também é gostosa, do caule em roxo. Eu falo que tem gosto de bacon. É tão gostosa. Só que eu também não posso comer, não. Um dia eu vou fazer um vídeo falando de por que eu não posso comer, né? Porque todo mundo que eu tô aqui, o certo é comer bastante verdes, saladas. Daí, e eu não posso comer. Daí, no outro que eu vou fazer, eu vou fazer bem certinho falando o que o médico falou. O meu médico me dá conta daí. Fazendo propaganda, né? Mas eu não... Propagando não, falando que não pode comer verde. Cada dia, de pessoa por pessoa, né? Cada um tem um diagnóstico. O meu é proibido comer verde. Eu fiz a cirurgia. Falei pra ele, pensei, ai, que bom, agora eu vou comer verde, fazer caminhada. E ele falou assim, você não pode nem torcer nem pro coxa, nem pro palmeira. Muito mais comer verde, muito menos comer verde. Não vai comer verde. Aí eu fiquei triste, no começo eu fiquei bem ruim. Porque eu gosto tanto de salada. Eu que moro aqui na chave, gosto tanto de serraia, quiabo. Mas foi difícil eu me adaptar. Mas agora eu já acostumei, já sim. Se eu exponhar verde, até eu consumar. Agora eu tô enchendo o tambor já. Olha como que tá. Esse mês agora de setembro, é o mês que rebrota as coves. Meu Deus, mas dá broto, broto. Não é mês que você planta a cove. Também dá muito broto. Aí, não planta a cove em setembro. Mas quem quiser que dê, é, muda. O mês de setembro, tu começa a brotar o caule e enche de muda. Aí depois tu pega e repronta. Olha que lindo. Esses brotinhos aqui, pica ele bem picadinho, refoga e faz uma farofinha. Com tudo. Com o palinho, com a folhinha lá, com a lavadinha. E pica e faz uma farofinha. Com uns beicolinhos. Será que vai ficar ruim? Acho que não, hein. Eu tiro um, daí aparece outro, mas tirando, tirando. Dá vontade de tirar de tudo. Só que como eu traço deles, é, todo dia, né, daí eu vou tirando por etapa. Hoje eu venho aqui, colho um pouco, depois amanhã colho outro. Porque também, senão, tá demais, daí dá, solta o intestino deles demais. Aí também não pode, nada demais. Tudo dentro do padrão. Se não, já dá problema, né, com os bichinhos. Olha aqui meus pés de dália daqui um dia, vai estar tudo lilás aqui. Tá tudo rebrotando, graças a Deus. Meus pés de rosa. Ó, essa aqui é amarela. Essa aqui é a bordô. Essa aqui é vermelha de... Como é que fala? De buquê. É vermelha buquê. Ó, tá saindo rosinha já aqui, os botãozinhos. Vamos ver ali que surgiu. E essa que eu plantei tá ali, descendo pro tanque ali. Tem um monte, tá tudo brotando também, tá bem bonito. Agora vamos ver as cores que vai sair, né? Talvez saia tudo de uma só, porque eu não sabia que eu quero. Tava misturado. O importante é que vai dar rosa. Aí, pesada. Chegou a comidinha que vocês estavam esperando. Aí. Olha só. Bate, que bonito. Tá dando os bichinhos. Tá com fome. Tá com fome. Ó, fome dos verdes. Toma a picanha do cês. Não, igual a picanha, né? Ia se igual se desce a picanha. Top. Top demais. Tão servidos. Tem o que? Amanhã agora. E agora eles saem lá pra baixo. Vamos passar também. Tá feliz, adora a couve. Daí tem que pegar. Vê a gente, já vem tudo correndo. Aí, galera. Quem gosta de cuidar das criaçõezinhas? Aí, quem não tem, ó. Assiste os meus vídeos. É como vocês tivessem. Vocês veem meu dia a dia aqui na chácara. Comentam se gostaram. Se gostaram, também falo. Dá as ideias pra mim. Pra mim ir melhorando, me aprimorando. Aprimorando, né? Falo bastante errado. Vocês me perdoam. Gaguejo bastante. Mas, com o tempo, eu vou me adaptando. Valeu, galera? Se gostaram, já deixa seu like. Compartilhe com seus amigos se gostaram. Comenta. Valeu? Se inscrevam no meu canal. Minha chácara, nosso recanto. Aqui é o seu lugar. Valeu? Até mais. Até o próximo.